Uau, gente a gente tá no Minecraft, nasci dentro d'água, nasci dentro d'água, tá, então aqui, fica quieto filhinho, vai tá gravando, é, enfim, a gente entrou aqui, cara eu nasci no meio d'água, cara, bom, a gente precisa de fazer alguma coisa, gente, então vamos começar por aqui, vamos com a mão mesmo, é, porque o que acontece, a gente tá jogando normal, é, sobrevivência, e daqui a pouco começa anoitecer, e a gente vai ter alguns probleminhas, então a gente precisa montar um abrigo, a gente precisa pegar umas terras, pegar madeira, bom, vamos começar pelas terras, e a nossa casa vai ser bem aqui onde a gente nasceu, eu vou fazer uma casa aqui, né, foi bem no lugarzinho onde a gente nasceu do mapa, nós vamos fazer uma casa bem interessante aqui, bom, eu não sou muito bom de fazer essas coisas, mas, vamos tentar, vamos deixar essa pedra pra quebrar depois, vamos arrumar aqui, Gabrieli, deixa eu jogar, Gabrieli, não dê palpite, dona Gabrieli, não dê palpite, que senão eu começo a errar, tá, e daqui a pouco anoitece, mas não vamos fazer nada, e a gente precisa arrumar isso aqui antes do anoitecer, esse é o início da nossa casa, pelo menos o início, né, gente, tá, vamos pegar madeira, a gente vai precisar de madeira, tá, temos um pouco de madeira, vamos dar uma limpada nessa mata, pra ver o que que dá com nós fazer com relação a casa, gente, tem que sair uma casinha aqui, não tem jeito, a gente podia fazer um prédio, um prédio assim, ó, tamanho aqui, legal, o que que dá pra mim fazer aqui, vai ser aqui mesmo, por enquanto a casa vai ser de terra mesmo, e aí o que vai fazer de madeira, ou de terra, ou de diamante, e eu vou ter mais esse bonito, build, e a gente tem que fechar aqui, porque daqui a pouco começa a vir mob, né, não pai, mas sabe não, ouve mob, pai, sabia que aí no fundo do mar tem, 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 deixa eu me lembrar, no fundo do mar tem golfinho, golfinho, legal, legal, bem louco, sim, é bom que aqui eu já vi que já vai ter animais, a gente vai fazer um negócio, um esquema bem legal aqui, bom, eu vou pegar mais madeira, que eu acho que dê tempo de fazer a casa, antes de anoitecer, senão nós estamos lascados com os mob, bom, se bem que eu já acho que já estou adiantando, ou não, né, esse lago aqui vai dar uma plantação bem bonita, plantação com lago e tudo, você vai ver esse lugar aqui vai ficar bem bonito, a gente vai construir assim coisas simples, né, porque a gente é bem noob ainda no Minecraft, mas a gente vai tentar sobreviver como pode, como a gente conseguir, primeiro vídeo nosso do Minecraft, quero pedir para vocês deixar seu like, se inscrever no nosso canal, né, porque ajuda a crescer, né, nosso canal é pequenininho, está começando, quem sabe um dia a gente tenha uma quantidade bem grande aí de, de inscritos aí, e eu vou aprendendo a jogar junto com vocês gente, porque eu sou bem noob, se tem um cara noob no Minecraft sou eu, acho que eu sou o mais noob de tudo, tá ok, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, que barulho foi esse? Deve ser Creeper, pai, deve ser Creeper, não, ainda não, não anoiteceu ainda, mas quando o Gabriel veio, o Creeper não precisa estar anoite Gabriel, não, não, ai ai, o louco rapaz, então eu estou correndo risco aqui, é, não, peraí, vamos ver o que a gente consegue, ué, muito bom, a gente vai ter que iluminar muito bem, se o mob não chegar bem, a gente vai ter que iluminar muito bem, a gente vai ter que iluminar muito bem, iluminar? é porque, se deixar escuro, os mob aparecem assim dentro da tua casa, sério? aham, vamos fazer o que der aqui, ok, aham, 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 acabou as tu, aham, que legal, aham, 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 a gente vai precisar de pedra, picareta, a picareta, bom, a pedra dá para pegar com a mão né, mas a gente tem que fazer, é, primeiro a gente tem que fazer ali uma, craft tape, daí pega a tocha, daí primeiro você pega, daí você pega com a picareta, a pedra, eu estou sentindo que está entardecendo já, já está entardecendo, a picareta dá para fazer de madeira, para pegar pedra? aham, pega pedra, e, carvão, mas pega bem, devagar, e para a noite assim, é, vai pai, não é melhor que fazer uma corfeitinha, ter uma espada, pelo menos para você passar a noite? não, ainda não, eu vou fechar ali, mas como que você vai matar os móveis? ah, não sei cara, nem que eu tenho que usar essas madeiras aqui, para fechar, eu também, ao invés de fazer uma casa pequenininha, achei de fazer uma casa grande, já de cara, ó, já achei uma, se o pai, se o pai morrer, e ficar de dia, ele vai estar, não é pai, se você morrer, e ficar de dia, você vai estar, nessa casa ali, com uma cama filha, deixa eu pensar, por favor, o meu banheiro, sai fora, sai fora, fale para o Gabriel, ir jogar lá na sala, fale para as crianças, e ver ele jogar lá também, eu quero assistir, ai cara, ai, eu tenho que fechar aqui ainda, o, ta meio bugado, esse negócio aqui, tipo, para andar, ta, ta bem duro assim, sabe, a gente precisa fechar, a gente precisa fechar, a gente precisa fechar, urgente, sério, ele ta bugado, ele não ta, não ta legal, isso aqui, tá, até aqui, que legal, já ta, olha a maçã ali, vai pegar a maçã, coisa do cara ai, como assim, cadê meus, como assim, caraca, caraca, tomei, tomei na cabeça, olha para trás, esqueleto, bate nela, bate nela, bate nela, dá para se fazer uma vara de pescar, minha preocupação, agora é outra, cadê as terras, morreram, troca o trabalho, a gente conversando, que legal, o cara, tá bugado, será que esses matos aqui, que atrapalham a gente de andar? se marcar é? Bom, então Pelo menos a gente tá com fome ainda Deixa espaço pra duas partes Bom, na verdade Agora eu tenho que fechar tudo isso aí E se manter vivo Pra de dia que tá menos perigoso A gente conseguir Vai deixando mais forte Quantas pedras a gente precisa Fazer uma picareta Vou pegar pedra E daí eu já A gente já faz uma picareta de pedra Não, ele não sai se bater com a mão Que legal Então vamos Fechar aqui Mais uma ali Temos uma portinha Uma aqui, uma aqui Onde que você... Pra dar porta Isso Quero que termine de fechar Não acabou Vamos fazer... Tira essa... Eu quero fazer a craft table agora Onde que faz aqui? Não E aí você vai pôr aqui Nossa, é diferente, né? Uhum E daí aqui tem que pôr madeira Uhum Tem que arrastar Tem que arrastar Ué Algumas dessas Como assim, Gabriel? Tira um pouco dessa madeira Ah, tem que fazer madeira Agora você faz como você tinha feito Nossa, cara Ele é bem mais difícil de jogar Do que aquele joguinho Que a gente tinha do Minecraft, né? Aí, ó Assim, ó Aperta um pouco Aperta um pouco E põe Aperta um pouco Põe E põe Nossa Ele é bem mais complicado Vai demorar muito mais tempo pra... Aí, agora tira essas madeiras daí Junta elas Olá Ah, você tem que fazer outra coisa Aí Agora Sai Tá A gente tem madeira Vamos pôr a craft table No chão É, mas vamos escolher um canto Aqui pra ela Aqui, ó Vai ficar aqui, ó Por enquanto Vai ficar aqui Tá Agora você vai pegar Isso Não, pega madeira Tem que fazer graveto É com esse aí que faz? Aham Assim Agora você pega Quanto graveto você quiser Acho que Tá bom Tá, agora tá bom Não, botou Eu não quero Você fez um botão É... Tira 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 Não tem Essa madeira aqui Agora pra gente Tem que fazer Eu quero fazer carvão Ah não Pra fazer carvão Não, não, tira Tira essa aí Faz carvão com ela Então Agora você quer fazer a picareta Agora você vai pegar o graveto Você vai pegar o graveto Vai dividir o graveto Em quantos? Ah, tanto faz Quanto que você vai dividir Aí você vai pegar A madeira Vai dividir em Em Por que isso? Não, tem pedra Gabriela Cadê as pedras que eu peguei? Você não pegou pedra nenhuma Ah é, não tem pedra Tenta aí Não, me matou Nossa Não me matou? Arregastou com a sua casa Que cara De onde que você tá Coisinha Ele Esse é o Creeper Tá, mas e por que ele fez isso? Porque ele se sente atraído Pelo Não, mas Como é que ele não me matou? Porque ele deve ter Ativido Ele explodiu Lá tá vindo mais um Faz lá com uma espada Como é que faz? Tira essa madeira Tira a madeira da mão Não Que legal Rápido Porque o Creeper já tá vindo aqui Mas ele explode na Ele explode qualquer coisa Na água ele explode? É, ele explode Mas não dá muito Imposto Ele explode Deixa ele Deixa ele Ele que vem Ele não vai conseguir Deixa que é minha Pra Você acha que é minha? Aí Agora eu faço Deixa eu Deixa eu fechar melhor Aqui Pra Ter certeza Que eu não vou ser incomodado Não, pode deixar Ele não te incomoda Nessa coisa Não vai se Incomodar muito Como assim Ele fez barulho De explodir Mas como? Foi lá E como é que não explodiu? Acho que ele tá até um pouco mais ruim A gente tem que ir Ainda não pode Desçam Deixa eu fazer A ideia É das flores Deixa eu Vamos fazer Tem que fazer Sério que você gastou tudo da madeira? Mas vamos usar essa aqui mesmo E com aquela outra de carvalho A gente vai Agora a gente pega isso aqui O graveto E a gente Divide Pega esse Divide Divide Uma picareta Agora Pega e junta Tira 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 dali Senão vai Agora já dá pra Quebrar pedra Uhum Cara o Kieper Mas Viu Ele me sentiu E explodiu Pelo lado de fora Da parede Foi isso mesmo? Sim Mas ele não explode Só quando ele encosta na gente Que ele vem na gente? Não Mas quando tem parede Ele não podia explodir Podia Ele tem um sensor Então a parede não segura ele Não Tem que ser uma parede grossa De tipo De duas Duas fileiras Pra ele não explodir É isso? É Um Kieper Um Kieper explodiu E consegue Já tem 25 minutos Eu sei que tivesse muito menos Maravilha Ele arrebentou com a sua casa Mas que coisa Gente Eu vou ficando por aqui Pra me arrumar um pouco Essa casa E no próximo vídeo A gente Mostra pra vocês Como que ficou Tem que arrumar Essa parte aqui do chão Pro vídeo não ficar muito longo Ok? Vamos ficar aqui Eu tô trazendo pra vocês Eu tô trazendo pra vocês